E aí E aí E aí E aí E aí A escada, a escada A escada, a escada Não, já bate, um pedaço não puxa ainda não Puxa ali no lugar do Otávio lá É que ele vai gostar aqui no campo Vai ter que ir apoiando junto Se vier uma ponta, só uma escada A escada A outra tirar aqui Principalmente tem que vir tudo junto A escada no meio ali, ó Tem que tirar a escada Cuidado com a escada Ó, esse é forte, esse é forte Mais rápido Da A gente traz equipe até dos Estados Unidos Aqui pra consertar E aí 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 Está errado essa amarração aqui, ó Ó Aqui já está amarrado da porta Puxa assim Aqui o ponto está melhor Tem que desamarrar ele na porta Tem que abrir, amarrou na porta Amarrou no meio da lona Amarrou no meio da lona Tem que abrir A espada A espada A espada A espada A espada — Não! — O que é isso aí, pô? — Vai ficar com a mão aqui, tá? — Não, não... — Ah, 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 ah! — Pô, vai ficar com a mão ali, cara. — Tá, não, não, não... — Então, também, a gente vai puxar a frente na cabeça, tudo é estrutura para baixo, pô. — Você vê aqui no meio que eu, eu, estou estando arrebentado, tá aqui, ó. — De dois aqui, ó. Agora está registrado Quem está vindo trabalhar aqui Tem o Celso O Milton do T-Bol Luiz do T-Bol Sensei Alberto do T-Bol Otávio do T-Bol Só veio o T-Bol trabalhar Enche o saco dele Tem o Deren do softball O Ricardo do beisebol e do softball O Wilson que é do beisebol E de São José dos Campos Deren também veio de São José dos Campos Aí tem o chefe Todo mundo aí que observa Quem trabalha e quem não trabalha O Nelson do softball Reginaldo é o que mais trabalha Sempre Do beisebol Se é o dia da feijoada É o Reginaldo que trabalha mais Se é dia de Acrilex É ele que vem montar as coisas É o Paulo Não faz tudo E devagarzinho as coisas vão voltando pro lugar. Agora acho que dá pra dar uma puxada nessa aí, né? Não, essa aí é mais fácil. Aí é só em dois. O resto atrapalha. Esse é o Reginaldo, esse é o faz tudo mesmo, os outros é tudo teórico. Isso! Deixa amarrar, deixa amarrar lá. Amarrar a ponta agora. Você puxou mais fácil aí, né? A equipe daqui tá pequena. Tem que levantar com o bambu aí. Tem que derrotar aí no meio. A equipe daqui tá pequena. Alê Milho! Pô, agora A parte que fez mais força Não, a parte que faz mais força A parte que ainda vai fazer A parte que precisa de mais força A solda já fez tudo A solda fez ontem, cara Se eles não viessem ontem É assim, ó Um dia de sábado 30 de novembro Temporada já acabou E veio todo mundo pra Ajudar aqui Emílio é do softball É beisebol e softball Ajuda aqui, ó Por as coisas no lugar Tinha muitos lugares Enferrujados, soltos Com a ação do tempo, ferrugem Então a Acrilex Tá aqui Ajudando a Consertar o que tem que ser consertado Emílio é do